Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E cara, Among Us, mas eu vou ser o pirômano E como que funciona? Bom, eu vou ser um jogador neutro que vai botar gasolina nas pessoas E se tiver todos os jogadores vivos, se eles tiverem gasolina Eu vou colocar fogo na nave toda e eu vou ganhar a partida É isso aí mano E vai ser complicado porque são 18 pessoas na sala Vai entrar mais gente aqui né mano Eu tô chamando de manhã, 10h30 aqui, vamos ver se vai lotar Mano, vai ter muita gente, 17 pessoas E se você quiser participar de uma dessas salas, cara Link do meu discord que eu vou chamar por lá sempre na descrição do vídeo mano Então é isso, se embora pro vídeo Mas antes cara, se você gosta de Among Us, deixa o like aí e se inscreve cara Se inscreve porque tem gente que assiste os vídeos e não são inscritos mano Então vê se você é uma dessas pessoas que não tá inscrito num canal E se inscreve aí cara, porque vai ajudar demais com o conteúdo Então é isso, se embora pro vídeo E é isso mano, se embora pro vídeo Se embora galera, primeira partida aqui mano Mano, será que vai cair? Acho que não vai cair não É, nunca cai, nossa GG Nunca cai né, confia E vamos ver como que vai funcionar essa aqui galera Pirou mano Jogue gasolina em todos Nossa mano E são 5 segundos de cooldown Putz E agora hein mano Nossa Pior que o pessoal sempre acha que eu sou impostor né Eu tenho que ficar junto da pessoa Olha, se liga galera Ó Encharquei um Nossa mano, e agora galera Nossa E são várias funções Tem médico, tem... Mano Ah Esses caras não gostam de conteúdo galera Nossa, é muito triste cara Ah mano, que tristeza Galera, só vamos ver as funções aqui ó Temos engenheiro Nossa, muito básico essas funções Mas temos agente, guardião, xerife Ah, o cara... Ele é xerife, achei que ele era impostor É uma sacanagem do xerife hein mano Não posso ser nada Caraca mano Aí Disney né mano Simbora galera Segunda parte daqui mano Agora lutou Agora são 18 pessoas E eu espero que o xerife não meta o louco mano Porque... Ah mano Eu vou gravar outro vídeo Acho que vai ser o do médium Vamos ver se os xerifes vão tentar arriscar agora de novo né mano Vamos ver Cara, os caras sempre tentam essa possibilidade Eu ser sempre impostor E eu não vou ficar junto da galera não mano Porque é sacanagem cara Eu sempre vou morrer de começo mano Mesmo se eu ficar longe Olha lá, morri Ó Olha lá Nossa, consegui encharcar o azul aqui mano Ai cara, vai ser muito difícil mano Tá Nossa mano, é difícil encharcar o pessoal cara Olha isso Nossa, e agora galera Mano Jogar espirô mandou aqui Vai ser difícil Tá até travando meu among cara Olha Cê é louco mano Ninguém faz a luz também, olha Nice Ó, dá pra encharcar geral Samuel Samuel matou Samuel matou Pode, pode expulsar Eu vi que ele teleportou no corpo Pode votar no Samuel Eu vi Samuel Cara, eu vi o Samuel Mano Na minha visão galera Eu vi que o Samuel fez Ai Ah Eu sou lover com o Gabriel Achei que eu tava vendo a função Tipo sei lá Errada mano Não fiz nada Fez sim Eu vi você teleportando Cara, se não for o Samuel Mano, eu tô louco Eu juro Eu juro que eu vi ele Teleportando no corpo Quando eu vi o repórter O corpo caindo Ah mano Não sei velho Eu votei no Samuel Cara Sei lá mano Ô Samuel Eu juro pra você Que não é por causa Que você me matou na passada Eu juro galera Eu juro Eu não guardo mágoas galera Mano Eu vi galera Eu vi o teleporte dele Ali pro corpo mano Cara Eu juro mano Não sou Cara Cara, se não for ele É sacanagem mano Porque eu vi velho Era ele Eu sabia Mano Eu juro Mano Eu sabia cara Eu tinha certeza cara Isso é muito safado cara Beleza Eu não sei nem como Eu vou encharcar o pessoal galera É difícil mano Beleza Eu vou fazer o cartão aqui Ah cara É difícil galera Não dá mano Beleza O branco tá aqui comigo mano Será que ele é profeta? Ai mano Se ele for profeta Já era mano Ai Vem pra cá vermelho Nossa galera É difícil demais mano Olha isso É difícil cara Olha isso mano Ai conseguiu o amarelo mano GG Nossa Obrigado branco Nossa GG mano Onde? Obrigado branco O branco é o guardião galera Ele coloca o escudo em mim mano Jeg Inescente 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 Eu fiz scan Sou lindo Não sei não hein Você ainda Tem scan jeg Porque pode ser os dois impostores É Queria anular de um pro outro Tava na elétrica Junto com o rage Mais dois Vamos ver se o jeg Tem mais negócio Eu vi o jeg Fazendo scan gente Porque pode ser Os dois impostores Tá ligado? Mas se teve mais gente Tava na elétrica Com o rage É isso Eu vi Rage Tá bom mano Eu acredito Mano vai ser complicado Isso aqui galera Beleza mano Tá Vamos ver Nossa mano Ah mas tem um pessoal Que dá pra encharcar Bora 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 Nossa GG Vai agora tem que encharcar o ZDB Mano Vai Encharca o ZDB Nossa por favor Pronto Nossa mano Nossa velho Tô de zóio Tô de zóio E aí Ai mano Meu amante Cara Se eu morrer Eu tô ferrado Meu amante Nossa mano Pior que tá na cara Que eu sou Incendiário né galera Tá na cara Que eu sou incendiário Ou pirômano né Eu gosto de uma incendiário Mas eu vou deixar pirômano Porque é um nome mais Sei lá Bem mais complexo né mano Tô com medo Tô com medo de double kill Não não Eric Eu perdi meu escudo Nossa Eu não percebi Que eu perdi meu escudo Ai cara Mano Eric Me diga o que você é Eu perdi o meu escudo Nossa mano Cara Ah não Ah não Eric Mano Vota no Eric Vota no Eric Não Na moral Vota no Eric aí Que ódio Guardião é muito bom Oxi Por que eu sou pirômano Eu tava fazendo tasks Eu tô terminando ainda Caraca O juiz Não é o juiz Acho que é Nossa O juiz matou Nossa mano O ditador Cara O ditador E era xerife mesmo Nossa Tem um impostor só Cara Obrigado xerife Nossa Cara Vem ferrando mano Tá beleza Ó o jegue aqui Não entendo Consegui dutar pelo menos Ó consegui Colocar nele pelo menos Tá beleza E aí E aí Nossa cara Me coloca escudo Por favor Branco Coloca escudo em mim Por favor Caraca mano Falta quem Pra colocar o negócio Mano Cara Falta quem Ah impostor Faz isso comigo não Temos só um impostor Onde vocês Estavam Você não tem mais escudo Eu tava no duto chefe Se não for ele sou eu Cara Eu votaria mano Tá Eu acredito No Gabicol Por que Ele Ah Porque Ele é meu amante Nossa Cadê Vai votar no quem mesmo No Gabi Nossa Falta só ele Pra eu incendiar Galera GG Falta só o meu amante Pra eu incendiar Cara Nem ferrando Não Pior que não vai acabar a partida Porque eu sou Parabéns galera Não Cara não galera Por que vocês fizeram isso galera Não é possível galera Simbora galera Mano Não acredita Eu não pensei na possibilidade De ainda ter palhaço vivo Naquela cara Que sacanagem galera Vamos ser pirômano de novo Falei pro pessoal Que eu coloquei função aleatória Que eu não vou ser pirômano sempre Mas o pessoal Tipo sei lá Não sei se o pessoal acredita em mim né Até porque eu coloquei várias funções né mano Tá beleza Consegui Nossa Consegui colocar no EGETIC ainda galera Nossa mano Que felicidade cara Eu vou morrer mano Cara Nossa mano Pessoal aqui é anti-conteúdo Eu vou morrer Se liga Se liga Se liga Olha minha morte aqui rolando Ai mano Tá O Eric aqui Eu tô ligado que ele é Que ele é Que ele é negócio mano Nossa gente Vamos fazer Faz a luz aí galera Bora 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 Meu Deus Eu sabia Sabia mano É muita gente cara Vai rolar morte Sempre Sabia que ia morrer alguém ali Ainda bem que eu fiquei longe né Dá pra ir e skip ainda Cara Eu tenho que Eu tenho que ficar vivo no final do jogo Pra colocar Gasolina em todos galera Porque assim é possível ganhar mano Então é isso Mas foi antes das luzes apagar Ih mano Caraca ó O O creme O Thiago é Como é que fala Prefeito mano Eu sempre esqueço a palavra Prefeito Eu posso ficar do lado do Thiago E posso colocar gasolina nele Apesar dele ser uma Uma presa fácil Sabe tipo Porque o pessoal Os impostores vão olhar Por que me vão falar Ele é Ele é prefeito né E vão querer matar ele De qualquer jeito Arthur não me mata Arthur Os dois impostores Ai mano Que medo cara Que medo de morrer pros dois Tá ligado Galera Galera Que foi Todd Que foi Todd Que foi Todd Nossa Coloquei no Todd ainda Consegui colocar no Todd ainda Mano Eu tô andando muito Descretamente Véi Nossa mano O pessoal tá muito junto Véi Não dá pra ficar vivo Cara Será que se eu ficar na cara De todo mundo Assim na frente De todo mundo Dá pra fazer isso Mano Ó Já coloquei em todo mundo Já mano Quase Em todo mundo Já quase né Dezoito pessoas Confia que eu coloquei em todo mundo Tá o Todd Eu acho que eu já coloquei Vou ficar aqui com o Todd Vai Beleza Cara Eu quero Eu quero colocar Negócio Nossa mano Corpo na porta Da descontaminação Embaixo Lá no botão Tá ligado Vocês tão ligado Onde é que é né Tenho medo do rage Ah para Todd Eu podia muito bem Ter te matado ali No escurinho Próximo ADM né Sim Eu diria que sim É É Isso Isso mesmo ADM Eu tava com o Luiz Beleza Eu vou skip ainda Não tá na hora de acusar Rolaram duas mortes né Nossa Eu praticamente coloquei É Menos que a metade né Eu não sei se tá É Ah é metade Metade galera Acho que eu coloquei metade aqui Mas não dá bem que eu não sou amante com ninguém E o pessoal é muito bugado Fica pra fora do negócio Que estranho né Vou com o Gabrielzinho aqui mano Beleza Aí eu vou Aí eu quero ir pra longe cara Não vou ficar com esses caras não Nossa Isso é louco Que mó medo Medonho Será que tem alguém aqui no botão Mano Nossa Eu tô com medo de morrer galera Nem sei como eu tô vivo ainda galera Mano Não vou arrumá-los não Vou ficar no R aqui cara Olha Ah Os caras estão com medo Tá Coloquei em algum aqui mano Coloquei nos caras ali mano Não Tô com medo real de morrer aqui agora Veio Olha Beleza Ó no vinho Quem que colocou escudo em mim Esse flower Nossa o Kaique aqui Beleza Coloquei no Kaique Tá Mano Será que o pessoal tá suspeito de mim cara Pelo que o pessoal suspeita de mim Tá ligado Não Não me mata cara Tá Eu tô com escudo Eu posso ficar de zóio no meu escudo Faltam duas pessoas Pra eu colocar Negócio Sabe como é que é né Faltam duas pessoas pra eu colocar o Tá O Thiago Ele é Ele é Acho que ele é protetor Protetor Ele é guardião Tá Esse cara aqui eu já coloquei shield Então tá safe Quer dizer shield não Eu já coloquei Nossa gasolina Cara eu tô muito bugado pra falar as coisas galera Beleza Calma aí que eu tenho que fazer essa task aqui mano Vou vingir essa task aqui tá ligado É isso Nossa um Mano dá pra saber quem morreu pelo negócio cara Antes era 13 Agora tá 12 mano Tá beleza Vou ficar aqui junto com o cara Porque se eu morrer eu tenho uma chance É Tá aqui o corpo né De novo no mesmo lugar mano No mesmo lugar Eu e o vermelho Encontramos juntos Mano que seta é essa que tá em mim Como assim Como assim branco O que você é Cebola Por que você estava atrapalhando a luz Sobrou pro cebola coitado Tá o branco E o Zflower que faltam Nossa Zflower E o Lord Se vocês não tem nada a temer Deixa eu escanear Vocês Escanear né Confia Será que eu consigo galera Fiquem parados Fiquem parados Ó Vamos nessa galera Acho que eu consigo ganhar essa aqui galera Quer ver Cadê Cadê Nossa Agora deu ruim Tá Falta o Zflower Zflower Cadê o Zflower Cadê o Zflower Nossa mano e agora Fizeram reator Beleza Eu tô desolendo meus escudos Vota no Zflower O branco é inocente Ele é editador Tá Eu acredito Não Zflower Não faça isso Não faça isso Não faz Por favor Você vai acabar com meu vídeo Por favor Deixa eu escanear você então Para eu ter certeza Vota Skip Pode ser Nossa Mano Volta só ele Para eu encharcar galera Skip Eu sei o que você é Diz o Zflower Então vota Skip Então vota Skip Eu nunca me renderei Os seus atos malignos Ué Mas Eu sou o tripulante Com você Nossa Ainda bem que ele não votou em mim Beleza Ai cara Eu quero Só falta ele galera Falta só ele Zflower Amigo Vem cá Zflower Por favor Zflower Falta só você amigo Ah Beleza Falta só ele galera GG O que que tá escrito aqui Use o duto para ganhar Onde é que tem Aqui GG Sou muito bom Haha Mano GG Cara Consegui ganhar Aspirou mano Mano Vai tirando Cara Valeu galera Haha É isso mano Mas enfim galera Espero que você gostou desse vídeo Se você gostou Já deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like também E é isso mano Se inscreva para mais vídeos Que eu vou esperar vocês na próxima Muito obrigado Um abraço Um beijo Falou Muito bom isso aqui mano GG demais Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho